olá meus amigos sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui na aula de reforço do ticláudio hoje nós iremos aprender a ler palavras geradas a partir da letra l então aqui no centro nós temos a letra geradora e a letra l como eu falei através da qual nós podemos gerar várias palavras só que hoje nós vamos trabalhar apenas com quatro palavras vamos lá então l a é lá m a é má juntando as duas sílabas nós vamos formar a palavra lama próxima palavra l a é lá t a é tá juntando as sílabas vamos formar a palavra lata l u é lu e essa daqui a juntando vai formar a palavra lua e a última palavra essa daqui olha l e é i a gente lê lei t e é te juntando as duas sílabas vamos formar a palavra leite veja bem que na palavra leite a última letra é tem som de i e agora vamos ler sem só letrar lama lata lua e leite muitíssimo obrigado por ter assistido o vídeo até o final espero que eu tenha ajudado e eu quero agradecer muitíssimo por você sempre assistir sem pular os anúncios e também sempre deixar aquele like e também compartilhar esse vídeo porque você fazendo assim estará ajudando os seu próximo certo que Deus venha te abençoar ricamente você e sua família amém 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 amém